Posso te sondar Conhecer tua mente Só eu sei como vai você Quando o vento vem Teus amigos somem Mas em mim você pode crer Não se renda Você vai vencer Através da fé Se a vitória parece difícil alcançar E a incerteza quer seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará invencível Com ele é sempre assim Se quiser saber Sobre o seu futuro Será um vencedor Se você me ouvir Me entregar sua vida Eu te conduzirei Não se renda Você vai vencer Através da fé Já a vitória parece difícil alcançar E a incerteza quer seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará invencível Com ele é sempre assim Com ele é sempre assim Estou contigo Sou teu amigo E não há mais solidão Não se preocupe Com o amanhã Segura e firme Minha mão Se a vitória parece difícil alcançar E a incerteza quer seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará invencível Fique firme na fé Se a vitória parece difícil alcançar Com ele é sempre assim Coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará Com ele é sempre assim 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 Viver firme na fé Deus te fará invencível Com ele é sempre assim Com ele é sempre assim Com ele é sempre assim Legenda Adriana Zanotto